Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e aí no vídeo de hoje eu trouxe para vocês, na verdade eu vim responder mais algumas dúvidas frequentes de vocês relacionadas ao aplicativo Jeito, tá? Que é um aplicativo de crédito digital e empréstimo também. Hoje eu vim falar de forma mais específica sobre o mercado Jeito, tá? Então vambora responder essas dúvidas. E a primeira pergunta já é, o que é o mercado Jeito? Bom, pessoal, eu acredito que a Maia... tem uma mosca rodando aqui, né? Gente, eu tomei banho, sei lá o que que essa mosca tá me rodando aqui no meio do meu vídeo, mas tudo certo. Mas voltando ao assunto, eu percebo que cada vez mais esses bancos, instituições estão buscando firmar parcerias também para atrair e fidelizar clientes. E o mercado Jeito é praticamente isso, é o Jeito, né? A Jeito realmente criou parceria com lojas e serviços para facilitar ali as suas compras, né? Ter descontos... Então, assim, é uma forma de trazer mais facilidade no seu dia a dia na hora de comprar. Como o Jeito é um aplicativo de crédito digital, você consegue comprar diretamente através ali do aplicativo, trazendo ainda mais facilidade, tá? O que dá para comprar no mercado Jeito? Você consegue comprar desde itens indispensáveis, como as compras do mês, botijão de gás, e até fazer aquela viagem que surgiu de última hora e não dá para adiar. Então, são diversas lojas e serviços para você comprar como quiser, tá? Quais são as lojas e serviços parceiros do mercado Jeito? Algumas lojas são aplicativo Gás, Shopee, ClickBus, Embarca Fácil, Bilhete Único, Recarga de Celular, Uber, Spotify, Google Pay, iFood, Xbox, Playstation Store, Steam, Look e muito mais, tá? No caso, o bilhete único é de uso exclusivo para São Paulo. Quais são as vantagens de comprar no mercado Jeito? É que a vantagem é que você pode contar com o limite de crédito que já foi aprovado para você e conseguir fazer as suas compras com mais praticidade, né? Com o limite de crédito aprovado no próprio aplicativo, você consegue fazer as suas compras. Você compra e só paga na próxima fatura, então isso traz uma série de facilidades também. Como faço para comprar no mercado Jeito? Primeiro, você precisa ter o aplicativo Jeito que é disponibilizado através da plataforma Google Play. Lembrando que o Jeito está disponível apenas para celulares Android, então usuários de iPhone e iOS, né? Infelizmente não tem acesso ao Jeito, tá? Você vai se cadastrar usando o seu CPF e telefone e você vai saber se o seu limite de crédito foi aprovado em menos de dois minutos. Depois, é só você escolher a loja de sua preferência e autorizar o pagamento com o crédito Jeito. Então, na verdade, esse mercado Jeito, ele foi criado para trazer assim uma certa praticidade, porque você vai ter o seu crédito digital disponibilizado pela Jeito, aí você entra no próprio aplicativo e você já consegue comprar em determinado estabelecimento. Então, é uma parceria que trouxe mais praticidade e facilidade. E é isso, pessoal! Essas foram as perguntinhas que eu vim responder para vocês hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!